É gente, muitas pessoas, agora mesmo, nesse momento que estão acompanhando ao ver mais, estão com depressão. Algumas já com o diagnóstico e outras apenas sofrendo em silêncio. E o que fazer nessa hora, gente? Olha, como eu vou saber que preciso de ajuda? Quem vai conversar com a gente sobre a depressão é a médica psiquiatra, a doutora Vanessa Menin. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde, Cris. Obrigada mais uma vez pelo convite para falar sobre um tema tão importante, né? Tão delicado, né? Exatamente. A depressão é uma doença, né, Cris? Uma doença psiquiátrica extremamente grave, apesar de ter graus diferentes, né? E pode causar morte. Apesar de não ser uma ferida aberta, um membro fraturado, um tumor que você vai retirar, não deixa de ser gravíssima e que pode levar à morte. Exatamente. As pessoas talvez tivessem mais facilidade, né? De entender se fosse uma lesão, se fosse algum machucado que aparecesse. Como é algo muito subjetivo, é algo que nós sentimos, é mais difícil as pessoas entenderem. Doutora Vanessa, a gente já vai falar de onde vem, ou seja, as causas, e a gente sabe que cada pessoa desenvolve por um fator. Mas a gente já tem participação do nosso público de casa. Vamos ver aqui, ó. A Francinete Dutra tem o pânico à noite e depressão desde criança. Já tentei tratamento várias vezes, mas quando penso que está tudo bem, acabo passando pelo mesmo problema novamente. O que acontece com a Francinete e seguramente com muita gente, porque falávamos aqui, cura para sempre ou não? Muitas pessoas, né? Sofrem desse mal. Então, Francinete, na verdade, é importante falar que a depressão dificilmente tem só sintomas depressivos. Só sintomas de tristeza, de choro, desânimo, apatia, né? O pânico, exatamente. O pânico, sintomas de ansiedade também são bem prevalentes na depressão, né? Então, se é uma depressão que vem ao longo de muito tempo, os sintomas acabam cronificando. Nós chamamos até de sintomas residuais. Mesmo fazendo o tratamento, não melhora 100%, digamos assim. E o que ela teria que fazer? Tratar, né? Fazer uma avaliação bem minuciosa com o médico psiquiatra, fazer o uso da medicação por algum tempo e fazer toda a mudança do estilo de vida. Às vezes, trocar a medicação ajuda. Às vezes, não é a medicação correta para aquele tipo de sintoma que ela vem desenvolvendo agora. Talvez no início foi, mas às vezes teria que trocar agora para que ficasse ok. Na verdade, Cris, a depressão, existem vários estudos em relação às causas, né? Nós temos muitas informações, mas poucas verdades absolutas, mas informações importantes, né? Então, a questão das causas biológicas, as causas psicológicas e ambientais também, as causas genéticas, né? Então, em relação às causas mais biológicas, a questão da neuro, a neurobioquímica, né? As alterações cerebrais que a depressão causa, ou alguns falam que pode ser o contrário. Sim. Dependendo se tem mais dopamina ou menos, mais noradrenalina, mais serotonina, tem medicações específicas, né? A gente pode dosar essas substâncias. Então, assim, é bem complexo, né? E aí, se eu já estou num processo ali, por exemplo, fui demitido, terminei um relacionamento, vamos dar exemplos hipotéticos, né? Comecei num trabalho que não estou gostando muito, não alcancei uma meta desejada, se eu já tenho isso geneticamente, pode, então, agravar o meu processo. Isso. No transtorno de humor bipolar e na depressão, a genética é 70%. É difícil, essa vulnerabilidade é muito importante, né? Para a gente desencadear ou não essa doença. Não, pode falar. Estamos sempre trabalhando também com isso. Na verdade, a causa é multifatorial, né? Claro. Então, as causas biológicas, é uma questão hormonal também, dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, o cortisol, né? A questão hormonal. As questões genéticas, que na depressão é 70%, é muito importante isso, né? Ou seja, se eu tenho casos na família, eu já vou ter uma pré-disposição ao longo da minha vida. E a nossa vida muito corrida, muito estressam as questões ambientais, as questões psicológicas, que é o teu funcionamento como ser, né? Como tu funciona diante das adversidades, a questão da resiliência. Então, tudo isso acaba causando a depressão e ela se apresenta de formas diferentes em cada pessoa. Por isso que o tratamento é sempre individualizado. Claro. Temos mais participação do público de casa. Vamos ver ali. A Débora, não tenho vontade de fazer nada durante o dia. Estou tomando alguns remédios, mas não estão fazendo efeito. Isso é muito triste. Olha só o caso da Débora. Débora, o tratamento precisa ser revisto, né? A gente precisa, em alguns momentos, o tratamento reavaliar. Eu acho bem importante também conversar com os familiares, né? Com as pessoas que convivem com essa pessoa, porque algumas informações de fora são bem importantes. Para a gente rever o diagnóstico, né? O tipo de depressão, o grau de depressão, como essa pessoa funciona. Por isso que eu digo que é extremamente complexo, né? Claro. As medicações, existe uma gama de mecanismos de ação. Cada mecanismo de ação das medicações, existem vários tipos, né? Não é simplesmente trocar uma medicação pela outra. Isso tem que ser muito bem avaliado. Então, eu proponho fazer uma reavaliação até de diagnóstico, né? E reavaliar esse tratamento. Falamos aqui que a depressão pode matar. Ou seja, isso teria relação, talvez, com os casos de suicídio que tem no Brasil. Sabemos que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa acaba cometendo suicídio. Isso tem relação direta em alguns casos com a depressão? Os índices de depressão são bem importantes. São 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. É a quarta maior causa. Isso diagnosticado. Exatamente. Acho que é subdiagnosticado. Acho que tem mais, né? Mas no mundo, 350 milhões, 12 milhões no Brasil. É a quarta maior causa de incapacidade laboral, né? A prevalência do suicídio é muito importante. É muito alta. São 12 mil suicídios por ano no Brasil por conta da depressão. Doutora Vanessa, quem está nos acompanhando agora e não tem ainda um diagnóstico, não percebeu ainda que pode estar com depressão, como que a pessoa sabe que passou de tristeza para a doença que estamos tratando aqui, que é a depressão? Como ela deve saber, então, que ela precisa de ajuda? A tristeza, Cris, é uma emoção básica, né? Ela é normal e fisiológica. É transitória. O maior exemplo dessa tristeza transitória é o luto, né? O luto saudável. A gente precisa sentir a tristeza para conseguir elaborar esse sentimento e seguir em frente. O luto normal, ele dura mais ou menos dois meses, né? Seria o maior exemplo. Mas, enfim, qualquer situação de separação conjugal, saiu do emprego, né? Algum problema durante o teu dia a dia, geralmente profissional, né? A pessoa começa a ficar mais triste, mais desanimada, chora um pouquinho mais, mas isso não faz parte do dia todo, não persiste ao longo dos dias, né? Por mais de duas semanas, existe mais ou menos um tempo, que seriam duas semanas, né? Então, a pessoa triste, ela não tem a sensação de estar incapaz diante das situações, né? Ela sente a tristeza, mas ela consegue dar conta da sua rotina. Não perde o seu funcionamento, né? Então, passou de duas semanas, tu percebe que está mais triste, ou mais chorosa, ou mais desanimada, já não quer se arrumar como gostava e tudo mais, a maior parte do dia, todos os dias da semana, exatamente. Acaba ficando mais nervoso. Isso. Aí tem vários sintomas, né? A insônia. Até físicos, né? Físicos também. Uma dor assim no estômago, que você puxa as pernas, ou seja, às vezes você não consegue nem se esticar, porque você não consegue ficar esticado, porque o teu corpo não permite que você faça isso. É incrível. Inclusive a ansiedade, que a gente comentou da outra vez, com sintomas de ansiedade, é muito comum, né? Temos mais participação. Vamos ver aqui a Cleide. Minha filha tem 12 anos e vive dizendo que eu e meu esposo não gostamos dela. Mas que não deveria ter nascido e que ela é a única pessoa ruim no mundo. Ela pode ter depressão? Pode. Cleide, depressão na infância e na adolescência tem crescido absurdamente. As pessoas mais jovens têm tido mais depressão. Os sintomas depressivos têm sido mais intensos. E esse pode ser um sintoma, no caso da Cleide. Exatamente, né? Existem, assim, alguns sintomas. A criança, na verdade, quando a gente fecha critério diagnóstico para a depressão na criança e no adolescente, a gente usa os mesmos critérios para o adulto, mas existem algumas particularidades, né? Então, do zero aos dois anos, ou dos dois anos aos seis anos, né? Essa criança, esse bebê, essa criança fica mais chorosa, né? Ela já não tem mais prazer nas atividades lúdicas, né? Dos sete anos até a adolescência, essa pessoa começa a ficar mais introspectiva, começa a ter uma alteração, às vezes, nas meninas, né? Alteração de imagem corporal e tudo mais. Se se apresenta de uma forma um pouquinho diferente, mas é depressão. E o que eu percebo que acontece, Cris? Esses adolescentes, 12 anos, né? Eles têm medo de contar o que estão sentindo. Não aprenderam isso na infância. E as pessoas não entendem a depressão, apesar de ser uma doença, nós estamos na era digital, que as pessoas ainda não pensam que é frescura, que é coisa de quem não tem o que fazer. E isso não deveria ser assim, né? Muito obrigada, doutora Vanessa. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas aí fica o convite, né? Se num outro momento a gente puder voltar a tratar desse tema, que é muito extenso, a gente pode, inclusive, voltar falando justamente das crianças e adolescentes, porque eu achei muito pertinente essa parte que a gente ainda não conseguiu desenvolver muito aqui. Obrigada, Cris. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.